E aí, o que eu jogo? Posso ser de cantora? Mas eu recordo, Silas e Echo. Barreira ou Exaust? Pô, eu vou perder pra qualquer um dos dois, independente da spell, né? Mas eu acho que isso daqui tá com cara de Echo, Jungle e sim mid. Cara, é melhor pro meu time se eu jogar de TP. Mas eu não sei se eu posso jogar de TP. A lane vai ser? Se for Echo, eu não jogo a lane, né? Mas eu acho que é melhor pro meu time. É melhor pro meu time, então eu tenho que fazer o que é melhor pro time. E aí, vamos fazer a Seraphine suporte ou a Seraphine AP? Eu sou o único AP do time, eu gosto de fazer AP aqui. Olha que safado. O que é isso? A lista é nível 1. Fazer AP mesmo, dar suporte pra esse povo, não. Já não passou confiança. Eu queria tanto ter ficado com essa kill. Então, o buffzinho ia tá delicioso, né? Se eu tivesse duas... Se eu tivesse as marquinhas da passiva, eu boto fé que a gente matava todo mundo. E o Shinzau não morria. Presença, Sainz. Tá vendo a presença? Ah, que era pior que o Seraphine AP é divertido de fazer. O problema é que... Moleca tem dois de vida, né? Qualquer coisinha, a gente olha torto, você morre. Ah, que susto. Nossa, meu herói, cara. Nossa, a facada. Meu herói. Confiei também, né? Era um bait ali. Tava rolando. Roubou uma relação de confiança. Não foi o outro nome. É que, na real, eu me enganei muito porque eu achei que ele tava sem mana. Vocês não tiveram essa impressão que ele tava sem mana também? Do nada, ele ficou full mana? Pô, eu tô louco. Eu tive muito essa impressão. Foi por isso que eu engajei com ele aqui. Porque eu pensei, bom, ele não tem mana. Ele não vai conseguir me dar chase e me matar. Mas, do nada, ele tava full mana. Devia ter biscoito e eu não vi. Nossa, pegou nela ainda. Deve ter sido os biscoitos. Ele deve ter comido os três biscoitos ao mesmo tempo ali. Cara, eu realmente achei que ele tava sem mana. Até quero ver depois. Porque eu fiquei, tipo, enquanto a play tava acontecendo eu tava me sentindo muito burro por ter engajado com ele, sabe? Na hora que a gente começou a trocar aqui eu pensei, bom, ele tá sem mana. Posso engajar, de boa. Aí quando engajou, ele ficou full mana. Não full mana, mas ele tava com muita mana. E eu fiquei me sentindo muito burro enquanto o Pai que não chegava que eu pensei, nossa, eu engajei nisso daqui mesmo? Foi bastante confuso pra mim. Então, eu não consegui salvar o Shin. Eu podia ter de Flash W, eu salvava, mas... Uuuuuh Nossa como eu queria ter ult aqui Nossa queria muito ter ult aqui Nossa mas essa é a coisa mais linda do universo se tivesse ult aqui Pena que é o ult por jogo né com o cooldown que ta Nossa Esse sonho é o meu lugar A gente se vê quando eu acordar Caramba Stone foi esse Eu quero jogar de Sion Eu não me interessa que role que eu vou cair eu vou jogar de Sion Kog também é difícil de tancar mas acho que é menos pior do que Vayne Pek Kog e Lulu né Aquela coisinha meio intancável né O compo deles ta absolutamente quebrada né A nossa ta tipo Tem uma Cassiopeia que eu nem sei que champion é esse Tem uma Vayne Um Pyke contra Lulu vai ser uma delicia Sabe porque que é uma delicia Porque o Pyke Ele perde pra Lulu Kog É um boneco que Já é inutil por si só E ainda vai perder O time deles é mais forte sabe porque Eles não tem mago A gente tem mago Magos são lixos Eu amo jogar de magos Mas magos são lixos Mãe Não sei se é muito ruim Quanto de ataque speed essa boneca que ela ganha Será que é muito ruim eu comprar um Doran Shield? Eu acho que é muito ruim Vamos ver se é muito ruim Eu não sei se é muito ruim Na região de vida né Não pode ser muito ruim Tem que ela ganhou um trilhão de armor aqui né Vocês são defeituosos Você é menos que nada Não! O que é isso? Vamos dar uma camille assustada Não invalida que a boneca é completamente inútil, tá gente? Ah, é um cocô Esse COG aqui vai ser complexo lidar, viu? Ó, vendo aqui Não vai ser um COGzinho Vai ser um Puts de um COG Não vai ser um COGzinho Eles tem o fator Lulu, né? Qualquer boneco com Lulu já fica automaticamente 30 vezes mais forte Só por ganhar um quebrilhão de shield Nossa, esse aí nunca mais clica Tomou o Q no máximo Tipo, existe Tipo, ah, vou feedar o Sion aqui Essa vai doer Puts de 550 É isso O queρα немного Aí, ó Fala que foi ruim Fidal, saio Caramba Nossa, bela Tadinha Era um pai que jogou muito Esse é o tipo de player que faz o campeão dele Apesar de não ser o campeão Tipo, não tem nem como comparar Tipo, campeões Entre o Lulu e Pyke É óbvio que o Lulu é muito mais forte do que Pyke Mas o cara tá conseguindo Porque ele é muito bom de Pyke Fazer o contrário Fazer parecer o contrário, no caso Rhaven Eu não tinha ult, cara Meu Deus Não basta pegar o champion inútil Tem que ficar splitando Imagina matar o jungler do outro time e perder dragon Sinceramente, brito O tipo de player que faz o campeão dele Apesar de não ser o campeão Tipo, não tem nem como comparar Tipo, campeões Entre o Lulu e Pyke É óbvio que o Lulu é muito mais forte do que Pyke Mas o cara tá conseguindo Porque ele é muito bom de Pyke Fazer o contrário Fazer parecer o contrário, no caso Não basta pegar o champion inútil Tem que ficar splitando Imagina matar o jungler do outro time e perder dragon Sinceramente, brito Quanto de danão de do set me deu? 700 Beleza NO Como do range do meu Ignite? Range não, do dano Vai que? Eu juro que o solokei é um teste da minha sanidade Não é possível É um teste de sanidade mental, mano Não tem outro jeito de descrever Não tem Meu Deus Essa vai tá literalmente sozinha Conseguindo dificultar o jogo De uma forma impressionante Esse cara pegou o red Cara, o Dream tá batendo nas galinhas, mano Surreal Não! O que é isso? O que é isso?